Continuando aqui o Jornal da Onda com notícias de Piuí, espaço aberto agora para o esporte, confirmando o bom momento dos atletas de Karate aqui da cidade de Piuí. Os irmãos Maria Beatriz, José Júlio e Ana Laura conquistaram excelentes resultados e classificações na Copa Joinville e também no Open Nacional de Karate, que foi realizado na cidade de Joinville, em Santa Catarina, neste último final de semana. O evento teve a chancela da Confederação Brasileira de Karate e contou com a participação de vários estados do país. Centenas de atletas participaram do evento. Para o trio Karatecas Piuíense não foi nada fácil, visto que em suas categorias competiram aproximadamente 30 atletas. Bem, a atleta Ana Laura ficou em segundo lugar na modalidade Catar e conquistou a medalha de prata. Já a Maria Beatriz conquistou duas medalhas de prata, uma na modalidade Catar e outra no Kumite. Já o Karateca José Júlio conquistou o primeiro lugar na modalidade Kumite e trouxe a medalha de ouro aqui para a cidade de Piuí. Os atletas viajaram acompanhados do seu pai, Hugo Ferreira. Para o treinador Hernani Melo, da Academia Coriocan de Piuí, o desempenho dos três atletas representa o resultado do esforço e dedicação durante os treinos. E que certamente novos campeões estão surgindo no esporte piuíense.